E aí você que tá ligado na TV Paraíba Educa, tudo bem? Eu sou Luiz Eduardo e dá no ar mais um programa Hora do Intervalo. Olha só, hoje a gente vai receber a professora Eveline Tavares, que vai contar pra gente um pouquinho sobre como é que foi o ano 2020, os desafios para os professores nesse ano de pandemia, e claro, falar um pouco sobre o planejamento para o ano letivo de 2021, que já começou. As metodologias, os planos, as aulas que vão ser adotadas pelos professores. Então não sai daí que o nosso papo tá super legal. Professora, muito prazer receber você aqui no nosso programa Hora do Intervalo, viu? Antes da gente começar o nosso papo, falar sobre educação, sobre como é que foi esse ano 2020 pra você, quais são as expectativas aí pra esse ano, eu queria que você se apresentasse pra quem tá nos acompanhando, quem ainda não lhe conhece, dissesse seu nome, onde você dá aula, disciplina que você dá aula, se apresentasse pra quem nos acompanha. Ah, gratidão, Luiz Eduardo, pelo convite em participar da Hora do Intervalo. Eu sou a Eveline Tamara, eu sou professora de Sociologia, e dei aula, nesse ano que passou, de forma remota, no Se Liga no Enem, Paraíba, que é uma iniciativa do Governo do Estado, que leva aulas de todos os componentes curriculares para a Paraíba inteira, de forma online e gratuita. Muito bom, professora. E queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória também, antes de você chegar na Rede Estadual de Ensino, se você já trabalhou em outros cantos, em quem você é formada e tal, como é que você veio parar aqui, digamos assim, na Secretaria de Educação? Como eu cheguei na educação, né? Olha só, eu venho de uma família de educadoras, minha avó era professora, eu sempre tive esse desejo de estar em sala de aula, vejo a educação como a grande ferramenta e potência de transformação de pessoas e, antes de chegar à Rede Estadual, eu estive na Universidade Federal da Paraíba, cursando a licenciatura em Ciências Sociais e participando, durante o período em que estive na Universidade, do Programa de Iniciação à Docência, que era o PIBID, que me levou para a sala de aula, ainda como estudante, para entender como era essa dinâmica e, nesse espaço, que é a sala de aula, e nesse lugar que foi o PIBID, eu terminei encontrando, de fato, o meu lugar no mundo, que é de educadora, antes de ser professora. E aí, assim que concluí meu curso, já entrei na Rede Estadual de Ensino para dar aula, inicialmente, na escola Almirante Saldanha, que é uma escola que funciona dentro das unidades de medidas socioeducativas e foi a experiência mais marcante da minha trajetória, porque é muito distante do que nos ensinam, de como ser professor e professora, mas é o lugar que, se você consegue fazer lá na prática, você consegue fazer em qualquer outro âmbito. Então, enquanto professora, esse lugar da socioeducação e o ensino remoto, no ano que passou, foram, assim, os grandes desafios que eu tive até hoje enquanto profissional. e como sendo desafio, me acrescentou muito como ser humano e como professora que sou. Muito bom. Eu ia até perguntar de onde é que surgiu esse desejo por educação, mas acho que você já explicou muito bem. Eu queria falar agora um pouquinho sobre... Está no sangue. Professora, mas, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que foi esse ano de 2020 para você. Você fala com muito amor da profissão, eu imagino que deve ter sido muito difícil para você sair da sala de aula, que é onde você está ali em contato com os alunos, olhando todos os dias, tendo essa relação mais próxima para dar aula como a gente está aqui, através de uma tela do computador. Como é que foi essa adaptação para você? Como é que foram os desafios? Como é que você foi se adaptando a essa nova realidade? Foi dolorida antes de ser desafiadora, porque eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. É uma escolha, assim, de alma, a sala de aula, a educação. Eu trabalhava em uma escola cidadã integral, então eu trabalhava de sete da manhã às cinco da tarde, um dia inteiro, em contato direto com os estudantes. Era professora de projeto de vida, então, assim, tinha uma relação de muita intimidade com as turmas, e essa ruptura que o momento de crise sanitária trouxe foi muito dolorosa, tanto para mim, como professora, como para os estudantes. E foi muito doído, a palavra é essa, foi muito doído, não poder mais estar na porta da sala, esperando os estudantes entrarem, sabe, abraçando, tocando, assim, o último dia de aula foi um chororô, uma dor, porque a gente estava nesse momento de não ter contato físico, porque o risco da transmissão, né, era muito grande, e era um momento em que a gente ainda não sabia quase nada sobre a COVID-19. Então, assim, foi uma ruptura muito dolorida. E aí, eu acho que quando eu consegui elaborar esse luto de saber que eu não poderia mais estar em sala de forma física, foi o momento de começar a buscar as ferramentas e o melhor método de estar próximo sem ser de forma física, né? E aí, nós fomos para todos os recursos tecnológicos que tínhamos acesso, grupos de WhatsApp, Instagram, aulas pelo Google Classroom, então, esse processo de me apropriar também desses recursos tecnológicos, ao mesmo tempo que foi desafiador, foi muito gratificante, porque eu não vejo retrocesso tecnológico em relação à educação, a gente tem que somar forças e usar de todos os recursos que nós tivermos disponíveis, e esse momento de pandemia e de afastamento social, fez com que nós tivéssemos a necessidade de nos apropriarmos dos recursos tecnológicos que já estavam à nossa disposição, mas ainda não estavam incorporados às nossas práticas educativas como estão hoje, e não tem para trás na tecnologia, nós não vamos voltar, não vamos deixar de usar a internet, nem os recursos tecnológicos que nós temos acesso a eles, então, isso soma, embora seja, tenha sido trazido para a nossa prática através de uma necessidade, vai somar, acrescenta acrescenta ao nosso repertório didático pedagógico. Muito bom, e agora eu queria falar a respeito desse ano 2021, porque como você falou em 2020 foi uma ruptura, digamos assim, foi meio que no tranco, ou vai ou racha essa mudança, mas agora tem uma espécie de planejamento, as pessoas podem se adaptar, os professores podem se adaptar melhor a essa nova realidade, queria que você falasse um pouco sobre quais são as suas expectativas, como é que está esse planejamento de aulas de metodologias para esse ano de 2021. Então, 2021 foi um ano que iniciou com a expectativa de podermos voltar com o ensino híbrido, e aí nós fomos tomados e tomadas por essa segunda onda, que tem sido muito mais perversa do que foi a primeira, e deu um baque na nossa expectativa de irmos para o ensino híbrido, mas pensando que os aprendizados que 2020 nos trouxeram em relação ao domínio dos recursos tecnológicos, traz para a gente hoje, nesse momento, o conforto de saber que, embora nós não possamos, nesse momento, colocar o ensino híbrido em prática, nós já temos o domínio e a facilidade de lidar com todos os recursos que nós usamos ano passado, estudando, então, hoje, tanto professores e professoras como estudantes têm propriedade do uso do Google sala de aula, do preenchimento dos forms, de enquetes, então, assim, nós vamos continuar apostando no que vem dando certo, e não é à toa que nós, enquanto Estado da Paraíba, nos destacamos nacionalmente em relação ao ensino remoto por investirmos nisso. O governo do Estado investiu fortemente na formação e capacitação de nós, professores e professoras, e nós já estamos colhendo os frutos desse investimento, sabe, e também do nosso comprometimento profissional com esse fazer, através dos dados nacionais sobre o engajamento de estudantes do Brasil inteiro, e aí, esse nosso esforço coletivo que foi feito ano passado, ele é trazido para esse ano com muito mais vontade de fazer mais e melhor, porque nós já estamos, sim, adaptados e adaptadas a essa nova modalidade. Muito bem, professora, e, assim, como é que tem sido a resposta dos alunos diante dessa nova modalidade do ensino remoto? Você nota que eles estão participativos, que eles estão começando a se adaptar também a essa nova realidade para eles de aprendizagem, para você de ensino, como é que tem sido essa resposta? Como é que você tem notado que eles estão se adaptando a essa nova realidade também? Luiz Eduardo, esse ano a resposta é muito mais positiva do que a do ano passado, justamente porque tivemos o tempo necessário de adaptação, então, estudantes que ano passado tinham resistência a se adaptar à nova metodologia, terminaram se conscientizando que para este momento esses são os recursos que nós temos e para esse ano de 2021 já tem uma adesão maior e melhor do que a do ano passado e um engajamento real na participação das aulas e esse ano mesmo que de forma remota, mesmo quebrando as expectativas que nós geramos no início do ano que foi no planejamento para a volta híbrida, os estudantes conseguiram compreender que essa é a forma que nós temos de estarmos juntos e juntas e aderiram de forma muito mais fluida do que foi o ano passado de forma fluida comprometida e engajada então isso também traz para a gente uma satisfação imensa de perceber que as salas no momento da aula estão cheias que que não era a realidade do ano passado ano passado a gente estava nesse processo de adaptação que não foi fácil mas que nós conseguimos fechar esse ciclo ao final do ano que se passou e iniciarmos esse ano com uma adesão muito boa professora a gente está chegando ao fim do nosso papo aqui mas eu queria que você pudesse mandar uma mensagem para os alunos que nos acompanham a mensagem final a gente está tem um tempinho ainda para você fazer isso que mensagem você deixaria para esses alunos que estão agora iniciando esse ano letivo 2021 nessa nova realidade que estão nos acompanhando eu vou fazer vou me levantar aqui um pouquinho para você ler minha camisa educação não transforma o mundo a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo já diria Paulo Freire ele mesmo eu sou uma professora freiriana sim eu acredito numa educação que transforma pessoas e as pessoas transformam o mundo mudam o mundo e aí eu vou citar agora Gabriel Pensador que ele diz que em uma das suas músicas muda que quando a gente muda o mundo muda com a gente e 2020 foi um convite para nós nos reinventarmos enquanto humanidade e a educação é uma pioneira nessa reinvenção então eu convido todas e todos estudantes que estão nos ouvindo que estão nos ouvindo agora que continuem firmes no nosso ensino remoto que continuemos juntos e juntas fazendo esse trabalho de nos transformarmos para construirmos um mundo melhor eu acredito na educação eu acredito no potencial de transformação que a educação tem e eu acredito em cada um e cada um de vocês como os herdeiros e as herdeiras da construção de uma sociedade mais justa mais igualitária e equânica professora muito obrigado por sua participação aqui foi um prazer receber você e mais para frente a gente lhe chama de novo para dessa vez dar bicas para as provas do Enem para a gente conversar mais sobre muitas coisas muito obrigado que ótimo Luiz Eduardo eu que agradeço a oportunidade da participação e espero sim que nos vejamos mais vezes durante esse ano de 2021 é isso aí galera tá chegando ao fim mais um programa Hora do Intervalo muito obrigado por sua audiência e eu te espero no próximo programa tchau tchau tchau